Olá meus amores, tudo bom com vocês? Neste vídeo nós temos como fazer misturas do cabelo da atriz Giovanna Tomelli em coloração e descoloração, o look que ela está na travessia e também como cobrir os brancos com essa mistura Sou Alessandra Belay, hairstyle especialista em cores de cabelo, cuidados de capilares e beleza o mundo com amor e sabedoria Já estou te dando uma dica top, hein gata? Vamos trocar! Te peço seu like, curta o vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe aí nas suas redes sociais, facebook, instagram, whatsapp Compartilha geral, suas amigas vão amar! E também vá maratonar a nossa playlist que eu vou deixar aqui no final do vídeo para vocês cabelo das famosas, lá eu tenho certeza que você vai encontrar como fazer cabelo da sua famosa preferida Eu já vou apresentar para vocês 7.4 esse acobriado lindo que vai ficar no cabelo em coloração e descoloração Qual é a marca da Sandra Magel da L'Oreal? É uma delas que eu trabalho aqui no salão E agora nós vamos começar dando dica para vocês E agora nós vamos começar com a marca da Sandra Magel da L'Oreal? Que é um longo acobriado, estilo morena iluminada, né? Gente, está muito em alta agora os acobriados As marcas, elas já estão colocando aí Já esse mês passado, já começou, né? Que vai ser tendência para o próximo ano Com certeza o pessoal da novela já está no terminado, né? Com certeza! Pode fazer no cabelo todo Colocando este acobriado, né? No cabelo Pintando, no caso Que eu vou já dar dica para vocês também Nós vamos começar pela morena iluminada Esse look mesmo da atriz, né? Que está aí com mechas no cabelo Então, já falando, né? De descoloração, em mechas e morena iluminada Lembrei da nossa playlist passo a passo Então é esse vídeo que eu estou passando aqui para vocês Antes e depois eu vou deixar aqui no card Ele completinho para vocês De como fazer morena iluminada Então é só pegar essa dica aqui do vídeo, né? Das cores, tudo como fazer E o passo a passo está aí Para se jogarem, né? No salão é muito vendável a morena iluminada Essa técnica, né? De morena iluminada E agora, depois da novela, então, pronto Aí é que virou febre mesmo Pois é Então, gente, olha Lá na playlist passo a passo Tem tudo que eu faço no salão Alisando, progressivando também Ah, pintando Colorindo, descolorindo Até como fazer mega tem por lá E como é, gente? Olha Que vai colocar nesse cabelo Fazendo tipo mechas, né? Estilo da morena iluminada Da Giovanna Tonelli Ou então, descolorindo Todo o cabelo Fazendo a famosa decapagem Que na verdade é uma descoloração Né? Para trocar de cor De repente está pintado esse cabelo Com preto Com vermelho Com ruivo Né? Então tem que tirar essa cor escura aí Um castanho Um chocolate, né? Para poder colocar essa nova cor no cabelo Tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer É um teste de mecha, tá? Sempre coloco aqui, né? Para vocês Digamos que seja melhor Colocar assim Fazer dois testes de mecha Um coche de 20 Outro cabelo de coche de 30 volumes Né? Não sabe qual é que vai Descolorir esse cabelo De repente Né? O 20 volumes Nem descolore nada 30 vai resolver Então Para saber qual é o certo mesmo Que a gente vai usar Para quando vai descolorir E o principal também A gente vai ver no teste de mecha Se esse cabelo não vai quebrar Se ele não vai ter cortiquimbo Vai ficar chiclete Né? Que isso é mais importante Que eu acredito Que seja, né? Então tudo isso A gente vai verificar No teste de mecha Agora Como que a gente vai fazer No caso aqui De Esse fundo De clareamento Né? Já falando nele Tem que ficar Um fundo de clareamento 7 Que ele é 100% A cobreado 100% laranja É tipo um laranjão Sabe? De laranja Fruta Então é essa cor Que vai ter que ficar no cabelo E agora A tonalização Né? Como é que a gente vai dar essa cor no cabelo Que vai ser esse 7.4 Que eu mostrei para vocês agora Mais o 7.1 Tá? Esse 7.1 Ele vai entrar aqui Somente para neutralizar Esse fundo laranja Do cabelo Para a gente matizar Fazer a tonalização Então vai ficar assim A mistura 7.4 Mais o 7.1 50% de cada Meio a meio Tá? Com o X De 10 volumes Fazer a misturinha aí Ou pode ser o X mais baixo Também Deixa o tempo de pausa De 8 a 10 minutos Ser o tempo ideal De uma tonalização Tá bom? Agora Vamos com a tussação De um cabelo Que tem branco para cobrir Tem mechas nesse cabelo Tem algum tipo de descoloração E quer se deixar O fundo natural Do nosso cabelo Pode ser na raiz Feito Para cobrir brancos Ou pode ser Pintado todo o cabelo Para cobrir brancos Estilo morena iluminada Que geralmente se faz assim Muito no salão Colorir Pintar o cabelo Fazer essa tonalização Na verdade E depois fazer as mechas Tá? No caso Quem tiver branco Para cobrir Pode fazer isso Agora Como é que a gente Vai fazer Tá? Como é que a gente Vai usar Diante desse cenário aqui É A gente usa O 6.0 Com o X de 10 volumes Quem tem os cabelos Virgem Castanho Tá? Pode ser na raiz Né? Pode ser no cabelo todo Agora Quem tem o cabelo Louro escuro Né? O cabelo natural Cabelo virgem Louro escuro Usa o 7.0 Com o X de 10 volumes É melhor Tá? Agora O X de 10 volumes Ela não vai Clarear nada Então Vai ficar exatamente A cor do nosso cabelo Com o que eu falei Do jeito que eu falei aqui Tá? E o melhor O melhor Que eu acho É que Daqui a alguns meses A gente pode Descolorir esse cabelo Até no platinado Que vai fazer Né? Digamos Fazer raiz A gente vai A gente usa muito isso Né? Coloca na raiz Em papéis brancos E essa raiz Ela vai crescer Né? A gente vai querer fazer Uma nova descoloração Pode até Platinar esse cabelo Que não tem problema nenhum Não quero mais saber Desse Desamor Iluminada Desse ruivo aqui Eu quero platinar Que é deixar bem louro O meu cabelo Pode Porque fez isso Que eu falei E agora A gente vai Para uma outra Desseção De um cabelo Que a gente vai Colorir ele Pela primeira vez Um cabelo virgem Né? Um cabelo natural Presta atenção Na oxista Gente Que eu vejo Muito 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 As pessoas Errando Colocando É Porque eu vejo Um comentário Coloca no meu direct Lá no instagram Né? Ah O meu cabelo Ficou outra cor Meu cabelo ficou Mais escuro Porque errou A gente vai ver Errou na oxista Então é muito importante Prestar atenção Do jeito que eu falo aqui Por exemplo Se o cabelo Ele é virgem Né? Que vai ser colorido Pela primeira vez Se ele é um castanho escuro Castanho médio Né? Estão chamados até de preto Que são bem fechados Então a gente vai usar O X de 40 volumes Com essa mistura Que eu vou colocar aqui Para vocês O 7.4 Né? Que é esse Ruivo acubriado E Também Mais o 7.0 Quem tiver branco Para cobrir Meio a meio Tá? Quem tiver grisalho Na cabeça Tem que colocar esse 7.0 Junto aí Junto com 7.4 50% de cada Tá? E essas E essas É o X Que eu vou falar aqui O X de 40 volumes Para esse castanho escuro Castanho médio Que a gente acabou de falar Olha 4, 5, 6, 7 Então fazendo essa matemática Aqui não tem erro Para a gente errar É Acertar no caso Na O X Tá? 10, 20, 30 40 volumes Bom Isso só vai funcionar Quem tem o cabelo virgem Tá? O cabelo vai colorir Pela primeira vez Tá? Então é assim Não tem erro Agora quem tem o cabelo Mais aberto Um pouco mais aberto Que são os castanhos claros Vai usar 30 volumes Olha 5, 6, 7 Tá? 10, 20, 30 volumes Quem tem o cabelo Mais aberto ainda Que são os louros escuros Vai usar 20 volumes Olha 6, 7 10, 20 volumes Entendeu? É assim Não tem erro Fazer essa matemática Não tem erro de errar Vai acertar sempre Na verdade Então Vamos lá Com uma outra situação De um cabelo Que a gente quer fazer Retoque de raiz Daqui um mês Um mês e pouco Né? Dois meses De repente cresce 1, 2 centímetros Esse meio tempo A gente vai Fazer esse retoque Gente, olha O segredo É diminuir O X Nada mais do que isso Nada, nada, nada De inventar outra coisa Outra cor Não, 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 não Por exemplo Eu pintei o meu cabelo Com 40 volumes Né? Ele todo Tá? Nesse caso Que tá no tom de 7 A gente vai diminuir Pra 20 volumes O retoque de raiz Tá? Vou dar uma explicação Pra vocês Por que Que a gente diminui Essa O X Tá? Por causa da nossa pele A gente encosta Na nossa pele Em todo lugar Aqui Nosso couro cabeludo Também é uma pele A gente sente Essa quenturinha Entendeu? Da nossa pele Então essa quenturinha Aí ela faz quase que dobrar A volumagem da O X É por isso que nunca pode ser Uma O X Que a gente pintou Todo o nosso cabelo Fazer o retoque de raiz Porque tá próximo Do nosso couro cabeludo Essa distância De um, dois dedos Entendeu? É por causa disso A... Aí a gente tem que diminuir a O X Aí fica uniforme Da raiz Até as pontas Fazendo isso É por isso que muita gente reclama Né? A raiz ficou mais clara A raiz ficou... Às vezes até falam Que a raiz ficou machada Então é por causa disso Porque usou o mesmo O X Tá? Então no caso Se pintou com O X Por exemplo De 40 Diminui pra 20 volumes No retoque Se pintou com O X De 30 volumes No retoque Vai fazer Vai usar 20 volumes também Se pintou com 20 volumes Alessandra Pinta com 10 volumes No retoque de raiz Sempre assim Agora vamos lá Pro... Vamos lá pra uma outra situação De um cabelo Que a gente Tá com cabelo loiro Claros e claríssimos Né? E a gente quer Abafar esse loiro Como dizem Né? Colocar esse acobriado No nosso cabelo Né? Vai escurecer um pouco E vai deixar isso acobriado Né? Pense muito bem Lourinhas de plantão aí Tá? É porque loiro é vício Né? E a gente Muitas das vezes Se arrepenta Tá? Então como a gente vai fazer É... Por exemplo Se o cabelo Ele é descolorido Ou feito mechas De qualquer maneira Tem uma descoloração A gente vai colocar Esse 7.4 Com o X de 10 volumes E deixar o tempo de pausa De 10 minutos Quem tem o cabelo Pintado Com uma tinta Né? Com uma coloração Então vai colocar Esse 7.4 Com o X de 20 volumes É um pouquinho diferente Tá? E deixar o tempo de pausa Da própria marca da tinta Que você tá usando É assim Um beijo meus amores Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau